Olá preciosos e preciosos do canal, a Jana tá aqui na Nájula Jeans Eu vim já conferir as novidades da semana Porque todo sábado sai catálogo novo, filha E olha só, só modelinho luxo pra vocês Olha que linda, essa aqui vai ter até que tamanho? Essa daí é até os 50 Até os 50, meus amores A partir de 35 reais Essa tá quanto? Pode falar o valor dessa 49, amor 49 reais, olha que saia diva Gente, impecável O caimento das saias Vários modelinhos, olha essa outra Que arraso Essa tá quanto? Essa modelo antigo, né? Mas tem dela também, tá, meus amores? Isso, tá diferente Essa é lançamento Mostre o lançamento pra mim Lançamento da semana A gente vai ter o catálogo novo pra vocês Então você, atacadista, sacoleira Que quer ter sempre novidade na sua loja No jeans maravilhoso É aqui Nasla de Shopping Albraz Loja 638, tá? Olha que linda Essa vai com cinto, amores Olha que sucesso Já vai com cintinho Vou colocar as fotos no catálogo Agora vocês vão ver como é que fica Olha que arraso Cada semana novidade pra vocês A masla jeans A queridinha aqui do jeans Moda evangélica, tá? E olha esse, uau Mais um sucesso Também manga longa Vestido exclusivo, com elastano, tá? Sempre aqui o caimento impecável do jeans Aquele jeans luxo Com cheirinho de jeans maravilhoso E é sucesso pra vocês E é sucesso pra vocês A tacada aqui na loja 6 peças variadas, tá? Vamos, amor Esse tá quanto? Esse aí, Jana? Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Ok A gente vai colocar do catálogo E vocês vão ver os preços, tá? Porque é tudo lançamento Da semana Olha o longo O longo a gente ama Gente, diva Corre pra loja, gente Todos com bastante elastano Aquele caimento perfeito Variedade É sucesso É mais ladinho pra vocês A tacada na loja Pode vir conferir 6 da manhã ao meio dia Shopping Albraz, tá? Aqui só no dinheiro Tá pagamento à vista Dinheirinho pra vocês Vocês vão vender muito, gente É sucesso A loja com variedade toda semana Atendimento impecável Gente, são mais de 40 modelos, tá? Toda semana Saindo novidade Mais de 40 modelos pra vocês Então aqui você vai ter novidade toda semana Você que busca atender o seu público Na moda evangélica no jeans É a Nájula Fabricando há mais de 15 anos Enviando pra todo o Brasil A partir de 12 peças variadas É sucesso É Nájula jeans Correio transportador Entrega no ônibus também, tá? Pode vir conferir A tacadista em saia jeans Vestido É Nájula jeans Não esquece essa marca É a queridinha aqui da Jana Olha só Luxo Essa que eu estou também Toda semana a gente vem gravar aqui Por quê? É loja de procedência Confiável e qualidade Olha só, amores Já chegou essa novidade aqui também Novidade da semana, tá? A Jana já vai fazer vídeo hoje Porque já subiu o nosso catálogo Com as novidades da semana Olha só Jaquetas variadas Olha que linda essa Lavagem tá bem impecável pra vocês Olha essa salopete que arrasa, gente A gente gosta desse jeans Macio Olha esse caimento Essa aqui vai ter babado também Essa tá maravilhosa Eu amei esse modelo Chiquérrimo E essa aqui vai ter Essa aqui vai ter Qual tamanho, preciosa? 38 ao 48 Olha, essa aqui vai ter Do 38 ao 48 Olha que sucesso Pode correr aqui pra loja Atacado na loja Seis peças, tá? Aqui na loja Nós fazemos envio A partir de 12 peças Pra você Atacadista De qualidade Você vai amar as peças aqui Todas com muito glamour É com elastano Essas aqui é o plus size, né? Vai ter colete também plus size Até o 56 o colete? Colete por enquanto A gente tá tendo até o 48 48, né? E botou Ok Olha essa saia, gente Linda, linda Até o 56 vai ter esse modelo Então, lavagem exclusiva Aqui, olha Tem clarinha Tem escura Tem esse degradê Olha só Que jeans maravilhoso Vou mostrar aqui uma Pra você ver A qualidade Nas ladins, tá, gente? Olha esse aqui, ó Saia Cada semana Vem catálogo novo E você vai ter novidade Aqui na loja, tá? Então São peças todas exclusivas Vários desenhos pra vocês Secretária a partir de? 35 A partir de 35 Tem secretária a partir de 35 reais E tem saias aqui Maravilhosas Pra todos os gostos, tá? Vamos conferindo aí Nájula jeans Sua marca aqui Em jeans Moda evangélica, gente É sucesso Corre pra conferir Abrindo de 6 ao meio-dia, né? O atendimento Horário do shopping Mas no WhatsApp A gente faz um Atendimento exclusivo Pra vocês, tá? Pode correr aqui na loja Meus amores Todas essas novidades Da Nájula Na semana Catálogo novo, tá? Pode chamar lá No WhatsApp Na descrição do vídeo Vou deixar aqui pra vocês Shopping Albraz As lojas são essa Nájula jeans Dois telefones Pra atender você, tá? Moda evangélica É essa marca aqui, ó Sucesso Nájula jeans Corre Olha só, meus amores Variedade Jeans com elastano Todo dia chega novidade Aqui na Nájula jeans É shopping Albraz Pra vocês Olha a qualidade Do jeans Lavagem impecável Vai ter do 38 Até o 46 Algumas peças E tem peças Do 38 Até o 50 Também E do 50 Ao 56 Variedade aqui É Nájula jeans Olha que sucesso, gente Muito, muito, muito linda Olha essa Um glamour só Nájula jeans Todo dia sai Ó, todo sábado Sai catálogo novo Da fabricação dela, tá? Todo sábado Catálogo novo E videozão Aqui no canal da Jana Como é que tá, meus amores? Tô indo aqui Pra esse corredor Da Nájula Pega aqui, ó O segundo corredor, tá? Mais ladinho Deixa eu saber onde que fica Do 638, tá? Olha a loja Da Nájula aqui Já mudou todo Os nossos magnifins Tá tudo lindo, tá? Só novidade aqui na loja Jana veio gravar hoje Aqui pra vocês Então, vocês veem aqui Corredor Da Nájula É o segundo Shopping Albraz 91 E o box 637 638 638